O professor é um amigo, pra amar está fadado, ensina fala e conversa na hora do aprendizado, cuida igual de um filho, bota sempre todos no trilho de um jeito inigualável. E agora eu tô aqui, com os olhos cheios d'água, pra falar do professor, de nenhum eu tenho mágoa, eu tenho muito estudado, e hoje tá constatado que se ele não há advogado e nem doutor, me escute nesse instante, a profissão mais importante, é a que se chama professor. O professor é como uma planta, dos espinhos, brota flor, também brota, ensina na gente, faz tudo com muito amor, Vou falar uma verdade, e digo com sinceridade, eu quero ser, é professor. Me escute nesse instante, a profissão mais importante, é a que se chama professor.